E aí galera, beleza? Aqui é o Danilo Roda da SGP E hoje eu vim fazer um vídeo extra, é um vídeo que a gente não tem o porquê com entrar muito nesse assunto agora Mas eu acabei de ver um vídeo do Fog, do Super Fog World, canal do Youtube, inclusive do Fog e um amigo nosso do S2 Smash E ele estava comentando sobre o lance do jogar sujo, aquela coisa de como você joga, o que você faz Como é que você leva isso para o jogo e como isso pode tiltar alguns players e etc e tal Justamente porque você fica numa sinuca de bico, você fica aquela coisa Ou você joga sujo junto, ou você tem que sofrer as consequências Porque você sabe que o Fog até cobre isso bem, o jogo permite que algumas táticas sejam feitas e etc e tal E principalmente o Ultimate, que é um jogo que tem tanto apelo aí para mil opções, várias coisas aí que estão acontecendo Então, ele até comentou do Obelisk aí, por coincidência ou não, eu tinha um vídeo aqui que eu estava rodando aqui do nosso podcast Que o Obelisk estava jogando com a gente, né? Tipo, o Obelisk vir e mexe aparece aqui nesse GP para jogar algumas Open Arenas e tudo mais E é engraçado porque justamente ele comentou disso, citando o Obelisk E aqui aconteceu uma coisa, foi mais na piada assim, mas acabou acontecendo, né? Que o pessoal começou a chamar o Obelisk de Obelisk Camper Porque o estilo de jogo dele depende 100% dos ovos, né? Do Bungie Então é tipo, é granado o tempo todo, toda hora tentando travar a sua movimentação Quando vem, usa alguma esqueminha e tal, para poder, seja o jab lock, seja alguma coisa Para poder marcar a porcentagem, marcar o kill, né? Então, o que acontece? A gente entrou sobre esse assunto assim uma vez, né? Numa podcast Mas aí, quando o Fogg falou disso agora, eu achei interessante elucidar algumas coisas assim Pelo menos o que eu acho Que poderia ajudar um pouco o pessoal a entender, né? Porque às vezes entra muito nesse lance, né? Tipo, o pessoal ficar nervoso, o pessoal ficar com raiva do que está acontecendo Mas ao mesmo tempo, na minha parte, o que eu entendo, na verdade Eu vejo como uma, como a gente falou, uma opção, né? Então assim, se o player depende daquela opção Ele tem um nível de insegurança que ele depende daquilo Então assim, é meio que uma questão mais de empatia, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá Hoje eu não tenho essa mentalidade, mas quando eu era mais novo Quando eu tinha, assim, lá meus 15, 16 anos Eu queria mostrar serviço, sabe? Eu queria tentar ser o melhor em tudo que eu fazia, nos jogos que eu gostava, etc e tal E eu contei essa história, inclusive, lá no nosso podcast Mas Quando eu... Eu lembro que eu jogava Smash Bros. e Mario Kart Na época do 64 ainda, lá em 90 algumas coisas E eu tinha muito essa coisa do querer ganhar Querer destruir, querer fazer tudo que o jogo tem Querer, sabe? Se os caras estavam terminando a segunda volta, já tinha terminado a terceira, sabe? Esse tipo de coisa, é como eu falei, né? Aquela coisa do querer mostrar serviço E aí, depois com os anos, né? Isso não demorou muito, não Com poucos anos nessa prática, eu comecei a perceber Que o pessoal se afastava de mim O pessoal não queria jogar de verdade comigo Eles queriam jogar porque às vezes eu tinha videogame Às vezes eu tinha o jogo e tudo mais, né? Era a questão do multiplayer e etc Mas eu ficava à parte, né? Era todo mundo se divertindo, todo mundo jogando Todo mundo tentando fazer o melhor possível E eu ali, na frente, tipo Digamos assim, não digo roubando Mas talvez eu usando esse termo, jogando sujo E, sabe? Ganhando resultado Mas a diversão Era meio que anulada pra mim Porque meio que eu fazia aquilo Só pra falar resultado Tipo, ó, ganhei Eu sou melhor que vocês Eu sou bom Eu treinei isso Eu fiz isso acontecer e tudo mais, sabe? E pra mim, né? Com poucos, vinte e poucos anos já Eu comecei a perceber que não valia a pena Eu comecei a perceber que não era o que eu queria Eu queria estar no meio da galera Eu queria estar aprendendo com eles Eu queria estar treinando com eles Eu queria ter a chance de jogar melhor E aí, assim Não é que... Me diverti mais no processo também Mas aí eu percebi que não era uma questão De que eu tinha que jogar menos roubado Ou etc e tal Era uma questão que o valor não era esse O valor não era o resultado Só que tem muita gente que ainda tá nesse processo Tem muita gente que você tem que entender Que ainda tá nesse passo E por que eu tô falando isso em relação ao Smash Bros? Porque é o seguinte O Smash Bros, ele é um jogo que Principalmente no Ultimate Mas isso sempre aconteceu na série, tá? Desde o primeiro Desde o 64, etc e tal Ele é um jogo que Por mais que ele tenha esse aspecto mais parte E um aspecto até de celebração Aos videogames em geral Ele é um jogo que tem essa parte competitiva Das lutas e etc e tal E justamente por causa disso Ele se nivela Ele se... Como é que fala? Ele cria nichos, né? Inclusive por isso que o competitivo é tão... É tão voltado pra um lado só do jogo E o casual é voltado pra outro lado E ainda tem um pouco dessa dificuldade de juntar, né? Mas por que isso? Porque é o seguinte Justamente por um jogo ter tanta opção Eu comecei a perceber que na verdade Se você tentar enxugar os players Você vai perceber que existem dois que são majoritários Que é o cara que quer ganhar E o cara que quer jogar E pode parecer estupidez isso Porque você olha e fala assim Mas caramba, como é que eu tô jogando um jogo de luta E eu não tô querendo ganhar? Óbvio que eu tô querendo ganhar, né? Mas aí que tá Quando o cara ele quer jogar O ganhar é segundo a natureza O ganhar é uma consequência O ganhar é um resultado do aprendizado que ele tá colocando E todos os fatores que são colocados no jogo Ou seja, o cenário que caiu Como tava o matchup Se ele tava jogando bem no dia Se o controle não deu pifada Se não lagou no online E mil coisas, né? Agora, quando o cara ele vai jogar pra ganhar O foco dele é ganhar e mostrar resultado Você tem que entender que tipo De 80 personagens 20 já são os favoritos Porque é aquela coisa Quando o cara quer jogar por jogar Ele vai olhar o cast de 80 boneca E vai olhar assim e falar Caraca, eu sou muito fã De Zelda Wind Waker Por exemplo Tô dando um chute aqui E por causa disso Eu queria jogar com o Toon Link Eu queria fazer o Toon Link Ser o meu main Ele é o meu personagem símbolo Eu quero fazer tudo virar com ele E etc e tal Porém Na hora que ele descobrir Que o Toon Link é um personagem Que não é tão bom É um personagem que tem falhas Digamos assim Falhas um pouco mais Comparado com os outros Links Principalmente Aí que entra esse ponto Porque é aquele negócio Se o cara que quer jogar Ele vai olhar pro Toon Link E falar Cara, o Toon Link é o meu personagem favorito Eu vou tentar fazer o diabo com ele Eu vou tentar criar tática Criar estilo Fazer acontecer E eu sei que vai ter matchup difícil Eu sei que vai ser uma jornada longa Mas eu me divirto Porque eu estou jogando Com o personagem favorito Agora Quando o cara quer ganhar Ele vai olhar assim E vai falar Bom, beleza Eu estou com esse personagem aqui Só que Às vezes Apareceu um DLC que é melhor Ou às vezes Esse daqui Tomou um nerf Ou o outro tomou um buff E ele olhou e falou Puta, esse daqui É mais interessante pra mim ganhar E aí ele vai Trabalhar o estilo de jogo dele Pra ganhar Não importa o meio do caminho Porque ele só está de olho no resultado Então por isso que a gente vê Muito no competitivo do Smash E é o que eu falo Não é culpa não Eu acho que cada um tem Tem seu processo Como eu disse Cada um tem seu tempo Tem gente Que o foco do jogo É só ganhar Só ter resultado Então o que ele vai fazer Provavelmente ele vai escolher Um dos top tiers já Logo de cara Logo de saída Por quê? Porque são personagens Que vão ter frames melhores Que vão ter combos garantidos Que vão ter espaçamento de jogo melhor Então assim Pra que ele vai queimar mufa Tentando treinar com um personagem Que talvez ele até goste mais Mas é que é um personagem Mais difícil de jogar Um personagem que ele vai ter que ser Mais mentalmente ativo Do que repetir alguma tática E tudo mais Pra que passar esse processo Se ele pode pegar um personagem Que já é roubado Ou já joga sujo Como o Foggy comentou Então eu entendo Que tipo assim Nessa comunidade De novo A gente está dando opção O ser humano é assim Você pode dar opção De várias coisas Que são boas ou ruins Mas todo mundo Vai ter o direito De escolher Cada um vai poder Escolher o seu caminho Tem gente que se orgulha disso Eu inclusive Eu até citei Nessa oportunidade Que eu comentei Que o namorado Da minha irmã Ele tem um perfil De jogador Quando ele faz jogos de luta Fica assim Seja online Seja o que for Que ele quer Ser o mais FDP possível Eu acho que eu não preciso Falar o que FDP significa Então por exemplo Se você está jogando O jogo lá E ele tem a opção De pegar o personagem Que com certeza É o mais quebrado E o que vai te enfurecer Até dizer chega É o que ele quer fazer Ele É o que eu falei Tipo Street Fighter 2 É o Akuma Não tem nem dúvida Que ele vai jogar Com Akuma Barra Gouki Porque tipo Ele vai poder encher A tela de magia E vai ver você Desesperado Tentando sair daquilo E claramente A gente sabe Todo mundo olha E fala Nossa isso daí É uma tática suja É uma tática roubada E etc e tal Mas é isso que diverte o cara Paciência Entende? É o estilo Que o cara quer seguir E eu acho Que a gente tem que entender Que tipo Justamente nesse jogo Não digo que eu quero Separar o joio do trigo Não é isso Mas a gente tem que entender Que tem pessoas Que só querem ganhar Tem pessoas Que só se sentem bem E por isso que eu falei Que até o nível de segurança Se ele vai lá e destrói Se ele vai lá E faz o puta combo Se ele vai lá e humilha Se ele vai lá E tem um score fantástico Se ele tem nome Na cena brasileira Entende? Só que isso é o processo dele Isso é Até voltando no ponto Né? A gente tem que entender isso Tipo Vamos supor Se você entrar numa bracket Ou numa coisa E você encontrar um cara desses Que você vê claramente Que tipo Ah ele mudou de personagem Porque o outro personagem melhor Ou ele tá com um DLC Que é mais roubado Ou ele tá só com um personagem De matchup Por causa que ele sabe Que vai ganhar do seu E etc e tal Sabe? Entenda Deixa o cara ganhar Sabe? Deixa o cara ser feliz assim Porque tipo É uma coisa que faz sentido Pra ele Ele precisa ganhar Ele precisa mostrar serviço Ele precisa falar pros outros Ganhei Sabe? Eu sou o melhor Eu sou o principal E tudo mais Deixa o cara Sabe? Deixa o cara ir pra esse lado Porque O que eu queria entrar nesse ponto É que o Fogger falou uma coisa Que eu discordo Que é aquela coisa Do jogar sujo Que tipo Ah o player joga sujo Então você tem que também Aprender a jogar sujo Pra poder ter o jogo E etc e tal Eu não acho que isso É uma mentalidade tão boa Porque eu acho que É essa mentalidade Que faz o jogo Se tornar o que ele tá Se tornando hoje Que várias pessoas Querem jogar Mas logo de saída Já tem que escolher Um personagem melhor Ou um personagem mais roubado Pra poder segurar A bronca Entendeu? Porque todo mundo Tá fazendo isso Só que eu acho que Quando todo mundo faz isso A gente perde a chance De ver as pessoas Que realmente querem Jogar Que realmente querem Melhorar seus personagens E que realmente querem Fazer o rolê virar Então Seja você Se você não gosta disso Não se torne isso Não é porque você Ah Perdeu o jogo Que você é menos Entende? Não É o que eu falei O resultado Se a gente for parar pra ver Tem a partida Mas o resultado É uma pequena parte disso E o processo de jogar Que é interessante Você se adaptar na hora Você está com o personagem Que você gosta Você acertar um combo Você ganhar de um personagem Que é mais roubado Que o seu E você conseguir levar Eu acho que essas Pequenas coisas Têm valor Sabe? Pelo menos pra mim Então fica Essa fequice extra Pra todo mundo entender Que são esses perfis de jogador E olha É o que eu falei Da nossa parte Quando você não Compactua com isso Só perdoa o player Ele está no processo dele Talvez um dia Ele olhe pra trás E fala Nossa O que eu estava fazendo Sabe? Tipo Eu estava querendo Provar resultado Só porque Eu quero provar resultado E tudo mais Cara Sabe? Eu acho que é mais fácil Esse processo De vive e deixe viver Sabe? Porque no final das contas É isso que vai mostrar Mais pra frente Porque a vida é a vida E as coisas Ficam mostrando E o pessoal também Leva muito a sério Um joguinho Um joguinho Que tipo A gente joga Pra Como eu falei Pra se divertir Pra treinar As coisas que a gente quer E inclusive Por isso Que eu acho interessante Se você vai estar jogando Um jogo Que faz se divertir E etc e tal Porque raios Você vai jogar Com um personagem Que você não gosta Ou que você curte E etc e tal Legitimamente Porque tipo Ah Ele não é tão bom Eu acho que A partir do momento Que você pensa Isso já está jogando errado Porque você está se privando Em prol de um orgulho Que uma hora acaba Uma hora Não vale nada E na verdade Nunca valeu nada Porque é o que eu falei Tem gente que beleza Até ganha dinheiro Mas aqui no Brasil Assim tipo Com Smash Bros Sabe É meio bobo Eu acho Então é isso É um comentário extra Justamente de falar Desse negócio Não tente Se tornar Exatamente isso Que você Às vezes Tem algeriza Do outro lado Porque no final Das contas Só vai deixando O ciclo eterno E a gente Deixa de ser Quem a gente é Então Fica aqui Esse meu recado Um vídeo Resposta É o que eu falei Quis comentar Sobre o assunto Porque eu achei interessante Eu acho que afeta Muita gente Então na hora Que o Fog fez o vídeo Eu achei interessante Comentar sobre E fica aí em aberto Para todo mundo Elucidar um pouco mais Sobre o assunto De forma aberta De forma tranquila Porque é o que eu falei Não é questão de criticar Ou achar que o outro É mais ou menos É questão de você entender Que ele precisa disso Ele precisa jogar Com o personagem melhor Porque senão Ele não consegue Fazer o que ele quer Quer resultado Fama Conhecimento E tudo mais E tá tudo bem Tem gente Cada um mira Em um lado Entendeu E eu acho que tipo É um processo natural E se o caminho dele é esse Paciência Não seja o seu Por causa de consequência Não se torne isso Porque você foi obrigado A fazer isso Porque não é obrigado É uma questão sua Então é isso Então fica aqui esse meu recado Eu sou o Danilo do SGP E até mais Eu sou o Danilo do SGP Eu sou o Danilo do SGP